Cara, olha que doideira, parece que o Homem-Aranha não sabe pilotar motos, mas a gente tá aqui numa pista de motocross A gente separou três motos super rápidas pra ele apostar uma corrida, mas o pior é que ele não sabe dirigir esse tipo de veículo Mas o Homem-Aranha vai quebrar os seus medos e ele vai subir nas motos e apostar a corrida Será que ele vai sobreviver a esse super desafio? Fique no vídeo até o final pra conferir Eu tô achando que esse vídeo vai dar treta, então já vai deixando o seu joinha e se inscreve aqui embaixo E comenta aí nos comentários o que você acha que vai rolar com o Homem-Aranha Mas o pior de tudo é que a namorada dele eu acho que tá em crise Peraí, mulher aranha, você tá querendo me dar um pé na bunda só porque eu sou ruim de moto? É isso mesmo, você tem essa moto aqui, coisa mais linda, toda velocidade que uma moto pode ter E você só fica andando em primeira, eu quero adrenalina, sabe? E você, ai, não sei, você tá muito magrelo e eu não quero mais nada com você Que magrelo, olha pra mim, eu sou um cara completamente musculoso Se você gosta de homem obeso, aí o problema não é meu, você tem que achar um cara a seu nível, um gordo, entendeu? Alguém assim, porque olha pra mim, eu sou um cara completamente musculoso Eu não sei de onde é que você tirou que eu sou magrelo, entendeu? Olha pra mim, meu shape aqui Eu sou ágil o suficiente pra te fazer feliz, meu amor O que você tá querendo terminar comigo? Mas você não sabe fazer manobras de moto, então olha Não, ouve a moto! Ai, explodiu a minha também, mas não tô nem aí, tchau! Que mulher imbecil! O homem aranha tá muito triste porque ele não sabe fazer manobras de moto E a namorada acabou de terminar com ele Mas peraí, eu tive uma ideia Eu acho que eu tenho um bebezinho que vai ajudar esse safado Não acredito! Agora eu não tenho mais moto e também não tenho... Ai, 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 ai! E aí, papai? Bebe aranha? Opa, chegou! Ah, bebê Homem-Aranha, eu acabei de ficar triste porque a Mulher-Aranha terminou comigo e explodiu as nossas motos E você já vem me atropelando assim, seu bataladinho Papai, sua R6 foi de ralo e essa outra também Exatamente, mas eu também não gosto de moto, moto é muito perigoso, quer saber? Nunca vai arrumar uma namorada, nunca vai arrumar uma namorada Por que que eu não consigo arrumar uma namorada? Elas gostam muito de random-dam-dam-dam-dam Random-dam, ela gosta de cortar o giro e a sua namorada... Mas quer saber, bebê Aranha, eu acho esse negócio de cortar giro uma falta de educação e coisa de favelada Ah, não falo nada, por que eu faço? Papai, eu posso te ensinar porque ela é o amor da sua vida e você só vai conseguir conquistar ela com moto Pera aí, eu acabei de receber uma notificação no meu celular Nossa, ela mandou um emoji de vômito pra mim Ah, que monjo, papai! Se você quiser, ela vai ter que aprender a andar de moto, sabe aí? Tá, filho, eu quero muito aprender a andar de moto Eu sempre adorei moto, eu gosto muito de moto Yeah! Ah, eu acabei, acabei, acabei! Vou te levar pra uma garotinha que vai descolar uma moto pra você Sério? Segura! Vai sim! Estou recebendo uma ligação no meu celular, anda devagar aí, bebê Aranha Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu ver quem é A Arlequina? Ela tá me ligando Fala aí, Arlequina Oi, Arlequina Fiquei sabendo que você tá solteiro Nossa, as notícias voam Olha só, eu tô solteiro, mas é por pouco tempo Tá bom? Aqui, olha só Deixa eu falar uma coisa Vai ser um rolê de moto, sabe? Eu adoro moto e quem sabe fazer manobra Se você não souber, ó, já me fala Porque eu nem sei o lado de você É claro que eu não sei fazer manobra Eu tô indo no torneio aí Me manda a localização Arlequina, manda a loque, manda a loque Vai te deixar, eu vou mandar Beijo, meu bem, tchau Ai, droga, eu vou ter que dar uns beijos nessa mulher Aí Sobe aí, papai Vamos lá, filha Eu quero que você me ensine a andar de moto Até agora só você tá dirigindo Uou, filho, como você freou no ar? Ai, eu sou pica, papai Legal Tá, filho, para aqui agora Que agora é minha vez de pilotar Ué, papai Tá, como é que eu faço então pra dar uma empinada com essa moto? Giro da direita, egg, a roda, aperta o botão número E aí E... Eu atordo o risco de vida sem sentido Ai, meu Deus Uh, quase Vamos, vamos Calma aí Vou tentar de novo Três, dois, um e... Ah, papai Você teria... Ai, meu Deus Você não sabe dar grau Sabe aí Filho, eu me ralei todo Eu não gosto dessa moto Ah, vamos lá conhecer a Arlequina Que ela vai te dar uma moto Ela me mandou a localização aqui Mas se você parar de ficar todo assim... Idiota aí Eu agradeço Tá bom, parei Pode ir Toma aí Toma essa Seu infeliz Tchau, trouxa Não, não Beleza Ele me paga Eu acho que já estou preparado E agora eu vou para o torneio Ai, furaram meu pneu Droga Ai, que bebê chato Olha a maninha Ele está ali É com o seu natinho Que fugiu da sua moto Ele está consertando o pneu Será que a gente derruba a moto em cima dele? Não, não, não Calma Eu acho melhor a gente seguir ele Para ver se ele vai abrir Então, mesmo que você falou É verdade, maninha Mas eu vou fazer isso daqui Só para trolar ele não vai nem ver Ai, ai, ai Droga Quem fez isso? Quem fez isso? Ah, malditos Filões Quer saber? Onde é que será que eles estão, hein? Ah, não sei Vou voltar para a minha moto Deixa eu ver se ela já está consertada agora Eu vou ganhar esse torneio Sem a ajuda daquele meu filho debochado Ele é muito chato Quer saber? Aqui Ah, ela não está pegando Droga, que chimbica velha Eu vou ter que acertar mais ainda isso daqui Uma hora depois Perfeito Agora sim A minha moto está perfeitamente dirigível E eu... Ah, sabe Crianças? Ah, peraí Ah, papai Olá O que vocês estão fazendo? Me espionando e me pispilhotando Não Não tem ninguém pispilhotando nada Não tem ninguém A gente vai para a creche Eu acho melhor vocês... Eu acho melhor vocês voltarem para a creche mesmo Porque eu vou no torneio de moto E eu vou vencer Ah, papai Você fez com as suas habilidades Super habilidades Super habilidades Agora vamos... Meu Deus Vamos seguir ele Olha lá Ai, droga Vocês estão rindo da minha cara, né, crianças? Vocês vão ver quando eu for o campeão Ah, ele foi Segue ele, segue ele Ele é muito ruim, maninho Rui é pouco Ele é pouco Horrível Toma Vai ficar falando mal de mim aí Sem pensar no próximo Seus filhos de meia tigela Encontro vocês no torneio Infelizes Cara, o Homem-Aranha não treinou nada No motocross E está simplesmente Indo em direção ao campeonato Vai ser quase impossível Ele conseguir ganhar isso daí Então comenta aqui embaixo O que você acha que vai acontecer Mas eu tenho quase certeza Que ele vai perder Né? Ah, maninha Mas isso não tem problema Eu tenho uma carta na manga Ele mal espera Por esperar Que eu vou levar a sua permuta Para o torneio Vem comigo Eles vão pagar Porque agora já cheguei no torneio Ah, ninguém vai pagar por nada E aí, papai Tô com a gatinha Ai, e aqui, né, já Peraí Olha só Olha quem tá aqui Você já viu esse? Sim Ele é muito bom Tem que já é bom Mas que faz Ai, peraí Eu não tô acreditando nisso Não tô Acreditando O meu filho vai ser O meu competidor Viu? Eu vi ele morrendo Nossa, tem bebê Obrigada, Alequina E pra isso, papai, vem cá, Alequina Pertinho do bebê aranha Ele vai levar Eu falei, fala comigo, papai Vamos começar essa coisa Ai, Alequina, peraí, Alequina Desculpa Pronto, ela é muito pesada, papai Vai, então 3, 2, 1 Vai Que vença melhor Eu tô na frente, eu tô na frente Yes Vai Vai comer poeira, papai Volta aqui, seu salafrário Eu não vou deixar você vencer essa disputa Juga Disputa Passa pelo rolo Não Volta aqui Eu não vou vencer a disputa Eu não vou perder, papai Porque você não é bom no motocross Eu sou bom sim Ai, droga Ah, vou até esperar Me deixa ele passar Ai, meu Deus Cuidado, papai Nossa, aqui tem um salto Toma Ai, ai, ai Olha aquele Vem cá Papai Tá, isso já era esperado Mas eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura Até a próxima Hey, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget